Oito filhos, né? Oito. Oito filhos. Morreu duas meninas e ficou mais seis. Fabinho, eu vou ser um pouco invasivo na questão de quando você fala se morreu duas meninas, mas eu achei muito interessante a história que você me contou em off, sobre como era e como é a saúde hoje, né? Como era aqui e por que, né? Porque aquele tempo era mais difícil, né? E para quem morava na zona rural, principalmente. Às vezes adoecia, não sabia o que era, não levava para a meta que ficava, ah, bota um chado não sei o quê, bota um chado não sei o quê. Eu não sei a idade certa que morreu, mas ela morreu de grandinha, acho que de dois anos para frente já. E eu também, mãe, assinou um termo aí que eu estava morrendo lá, eu estava mais furado do que uma peneira já, não tinha mais onde botar a aguinha não. Aí a mãe ficou com pena, disse, não, de jeito aí eu levei para morrer em casa mesmo. Aí disseram, não, porra, assinou o termo aqui, se ele morrer, a senhora se responsabiliza. Eu disse, pois tá bom. Correr para batizar. Correr para batizar ligeiro, eu não vou não, agora não, porque eu estou muito novo. Uma perrinha um bocado ainda. Uma perrinha um bocado ainda. Ainda fazer muito sucesso no YouTube. Eu vou caçar meia aí. Sei que ela assinou e, graças a Deus, levou para casa, batizar lá para eu não morrer pagão, né? Pagão. Aí ficou, ficou, graças a Deus, eu já estou com 29. Já estamos indo. Mas naquele tempo, assim, a saúde é daquele jeito, né? Quando ela foi ter, minha irmã mais velha, que ela contou até num vídeo aí, foi buscar um carro, atolou, ela andou mais de dois quilômetros para poder pegar outro carro, já com o bolso estourado, com tudo. Ela disse, não quero saber não. Daquele jeito. E o Paim nunca foi de, tipo, se o menino está chorando ali, ele nunca ligou, não é? Ele fazia as coisas de roça e mãe cuidava dos meninos e era de jeito. Ô, Fabinho, hoje, hoje, Fabinho não trabalha mais na roça ou como é? Eu falei até num vídeo e agradeci muito a Paim por isso, que eu nunca trabalhei de roça, não. Graças a Deus. Assim, de limpar o mato. Eu catava um feijão, plantava um capim, mas Paim, até esses dias nós estávamos plantando, botamos nós três para plantar, eu e minhas duas irmãs. A gente planta, mas ele sempre trabalhou para a gente e botava a gente para estudar, para a gente não trabalhar de roça. Então, a gente ajudava para catar um feijão, buscar um milho, essas coisas. Não, ele trabalhava, ele trabalha até hoje, carrega estudante, é aposentado e faz frete, sabe? De uma cidade para outra, carrega passageiro. Então, ele paga um trabalhador, outro, aí, com esse negócio da pandemia, agora ele fez uma roça bem grandona e foi rolar tudo, mas, graças a Deus, eu nunca precisei trabalhar de roça, pesado, não. Gosto de cuidar de gado, mexia com vaca, com ovelha, essas coisas, mas trabalhar mesmo, não precisa eu mentir, nem... Ah, eu sempre falei que você é um vagabundo. Não, porque eu agradeço, porque o Paim, ele fez, ele passou, ele disse, não, eu quero que vocês façam por isso e trabalhou para a gente, não precisar de trabalhar de roça. Digo isso. Tchau.